E a gente volta para o Brasil, nesses tempos de informação e comunicação, a criatividade segue movendo as pessoas. Tanto que um projeto conectado com as redes sociais surgiu para divulgar a história e a beleza de pisos antigos de igrejas, museus e construções. Tudo começou numa maneira diferente de observar o mundo. Porque ficava incomodada de ver as pessoas fazendo selfie com a imagem da construção histórica ao fundo, sem chamar atenção para a história, para a memória do lugar. Quem já passou ali? O que significa esse prédio? Então eu comecei a publicar na minha rede social a história do lugar, a foto com a história do lugar. E aí amigos viram que eu gostava disso, começaram a mandar foto. Quem entra no museu como esse certamente fica deslumbrado com tantas coisas para se ver por todos os lados. Mas por que não parar? Mudar o ponto de vista? Olhar para baixo? Observar o chão que se pisa? Afinal de contas, ele também tem história. Mas que história? E foi pensando nisso que as jornalistas Paola e Raíssa criaram este projeto. Aqui na Praça da Liberdade, os prédios foram construídos para receber a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Você consegue entrar no prédio e imaginar, né? Nossos primeiros moradores da cidade, os primeiros funcionários passaram aqui por esse chão. O projeto que deu certo passou a revelar a beleza e cultura escondida em pisos, que demarcaram épocas e estilos. Pisos compartilhados do mundo inteiro, reunindo também histórias. Aqui em Belo Horizonte e em outras capitais brasileiras, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente encontra muitos ladrilhos e muitos revestimentos iguais a de capitais europeias. E foi assim que imagens despretensiosas viraram rico arquivo digital. E também produtos que se tornaram uma paixão para os contribuidores do projeto. As pessoas também iam fazendo fotos de ladrilhos em lugares que elas visitavam e marcando nas redes sociais a hashtag chão que é o piso. Então, dessa maneira, a gente tem recebido dezenas de contribuições diárias de pisos do Brasil, de Belo Horizonte e de vários países do mundo. Inclusive, quem estiver indo para a Jornada Mundial da Juventude em julho, se lembrar da gente, pode postar nas suas redes sociais e marcar a gente, chão que é o piso, e ajudar a gente a contar essas histórias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí